Denilson, prazer tê-lo conosco aqui, que tal TV? Elias, primeiramente o prazer todo meu, né? Saber que você continua firme e forte aí na sua vocação, no seu dom de estar comunicando com a nossa população aqui lusiense e adjacências e essa novidade aí também, que tal TV? Parabéns a você, aos organizadores, estamos aqui sempre à sua disposição. Denilson, se de pau houve uma mudança, eu não sou policial, mas a gente acompanha os acontecimentos. Teve uma mudança maravilhosa na sua gestão. Uma delas, sede própria, uma série de coisas, né? A gente tem rompido na fé, temos trabalhado, temos dado bons resultados pra categoria. Pegamos uma categoria que a base era de ensino fundamental, hoje é de nível superior. Nós tínhamos um salário básico de mil reais, hoje o salário básico de um investigador é quatro mil e cem reais. Nós não tínhamos aposentadoria especial, hoje nós temos. Não tinha cargo horário de trabalho, hoje tem cargo horário de quarenta horas semanais, plantão de doze. Nós tínhamos um teto limite de sete mil investigadores. Hoje nós somos onze mil trezentos e um, pelo menos autorização pra isso, aí veremos de buscar e ter. E então, estamos crescendo, desenvolvendo, pagávamos o aluguel, o aluguel estava atrasado. Hoje temos uma sede própria no complexo sindical, avaliada em quase quatro milhões de reais. Então, eu acredito que a gente tem dado uma boa resposta às demandas da nossa categoria. Danilson, você foi um vereador, mas daquele implacável. Como você vê a Câmara hoje? Aqui em Santa Luzia, nós vemos vários problemas sociais que a Câmara poderia ser impulsionadora do debate. Cadê as audiências públicas? Cadê as comissões parlamentares permanentes para acompanhar os fatos, para fazer pareceres, para mobilizar e movimentar a sociedade na consecução desses fins? Então, a gente vê que muito poderia ser feito, mas ainda não está sendo realizado. Danilson, o PT na cidade de Santa Luzia, você praticamente um dos fundadores, um dos primeiros. O primeiro vereador eleito. Isso, o primeiro. Você era referência do PT na cidade de Santa Luzia. Por que você se afastou do PT? Eu fui candidato a prefeito aqui em 2004. Em 2008, eu era candidato novamente, numa composição, o PT, o Partido dos Trabalhadores, compondo com o PL. Fomos aí traídos numa jogada rasteira, rasteira do então companheiro de chapa, o doutor Gilberto Dornelis. Eu adormeci vice dele na chapa e acordei jogado fora, o PT jogado fora. Trocou o PT pelo PSDB. Então, a direção estadual do partido entendeu que isso foi uma traição, mobilizou uma articulação com o candidato Calixto, ex-prefeito Calixto do PL, e nós fizemos uma convenção e a convenção aprovou que nós pudéssemos sair vice do Calixto numa chapa majoritária e proporcional. E isso aconteceu. Não fomos bem-sucedidos no pleito, naquela ocasião, em 2008, nós perdemos. Mas em 2012, nós seríamos candidatos novamente. Mas, lamentavelmente, o partido local definiu que o nome não era o Denilson. O nome era de Cristina Corrêa. Então, a gente é um tanto quanto refratário a essa mudança de projeto, né? Se em 2004, o candidato Denilson serviu. Se em 2008, o candidato Denilson serviu para atender a demanda do partido e sair vice, até de um ex-adversário. Por que em 2012 tinha que ser uma pessoa alheia a esse debate? Mas quis o partido, eu aceitei, a decisão é coletiva e não tem problema. Não tem problema. Então, a gente entende que nós temos que ter continuidade dos projetos e continuidade da ação política. Essa descontinuidade é que faz rupturas, é que prejudica a população e que faz com que grupos privilegiados continuem sendo mantidos no poder. Denilson Martins, hoje, candidato a prefeito em Santa Luzia. A minha obrigação é de contribuir com o processo político da cidade, mas estou de pé e a ordem, estou aqui como soldado do partido, para contribuir caso o nosso presidente, Tibete, presidente nacional, queira, em qualquer município das nossas Minas Gerais. Estamos aí para contribuir. Mas, aqui em Santa Luzia, as pessoas que a gente está indicando aqui, que a gente está colocando como pré-candidato atualmente, é dos companheiros Wagner Rocha, doutor Cristiano Xavier, que ano que vem, que é o ano eleitoral propriamente dito, tem um calendário eleitoral, nós vamos definir quem vai representar na chapa majoritária. Por ora, estamos construindo um projeto, as linhas gerais de um projeto, que, obviamente, serão colimadas, agrupadas, com de outros partidos, porque você não disputa sozinho. Então, isso significa que Denilson Martins é candidato a vereador em Belo Horizonte? Pode ser que sim, pode ser que não. A priori, nós estamos discutindo com os companheiros. Você apresentou os dois. É, estamos apresentando os dois para Santa Luzia, com certeza. Olha, eu digo sempre, nós não somos melhores, tampouco piores, nós somos apenas diferentes. Que tal TV? Uma TV para você. Uma TV para você.